Tu que dormes ao relento Numa cama de luar Protegido pelo vento Embalado pelo mar Não adianta julgar O que não tens para perder O teu destino é apostar E sofrer Pedras frias da calçada A força estranha que te amarra Vida suja, ultrapassada Choro triste da guitarra Vives na loucura Sonho ou realidade És um grito que procura A liberdade Este teu fado Fado sentido Fado calado Foi escrito à lua No meio da rua No meio da rua Abandonado Canção magoada Cine atrasada Destino Vado vazio Ves-se batido Ves-se perdido Pedras frias da calçada A força estranha A força estranha que te amarra Vida suja Vida suja, ultrapassada Vida suja, ultrapassada Vida suja, ultrapassada Fado calado Este teu fado Este teu fado Fado sentido Fado calado Fado Foi escrito à lua Foi escrito à lua No meio da rua No meio da rua Abandonado Canção magoada Cine atrasada Destino Vado vazio Ves-se batido Ves-se perdido Vado vazio Ves-se batido Ves-se perdido 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 Ves-se perdido